A Comissão de Prevenção e Combate às Drogas foi oficialmente instalada nesta segunda-feira, dia 2 de março. O deputado Ismael dos Santos foi reconduzido à presidência da comissão, assim como o deputado Fernando Krelin foi eleito para vice-presidência mais uma vez. Já na condução dos trabalhos, o deputado Ismael dos Santos falou do trabalho desenvolvido. Ele salientou que são três bandeiras da comissão. O trabalho desenvolvido em escolas, que teve que parar em 2020, o acolhimento através do programa Reviver e as Comunidades Terapêuticas, e por último, a fiscalização e assessoramento dos programas de prevenção. Enquanto ainda não é possível sair a campo, um trabalho mais intenso e próximo da perspectiva da prevenção e do acolhimento, nós vamos relançar o relatório Alco e Direção. Fizemos já duas edições através dessa comissão, um trabalho que atinge todos os 295 municípios de Santa Catarina, um relatório que traz os reflexos da ação do Ministério Público e do Judiciário, trazendo dados município por município do que efetivamente aconteceu em nível de ações penais, ajuizadas, embriaguez ao volante, carteiras apreendidas, número de ferramentas disponíveis nas prefeituras e aquelas prefeituras que têm também o trabalho de agentes municipais de trânsito. Além do presidente e vice, fazem parte da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas os deputados Jair Mioto, Gessé Lopes, Luciane Carminati, Sérgio Mota e Volney Weber.